Ele não aumenta, ele só grava Então nessa ação penal 502-04-2130 Depoimento do Sr. Valmir Pinheiro Santana Sr. Valmir, o senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público Federal Na condição de acusado o senhor teria o direito de permanecer em silêncio Mas é sabido que o senhor fez um acordo o senhor celebrou um acordo de colaboração que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal É isso mesmo, Sr. Valmir? Com certeza O senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade na justiça? Com certeza Então, Sr. Valmir, por conta desse acordo eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio e se o senhor faltar para a verdade, o senhor perde o seu acordo além do que o senhor responde para um crime de falso testemunho, certo? Certo O interesse aqui da justiça é apenas chegar à verdade aqui dos fatos Sr. Valmir, o senhor não está aqui para ajudar a acusação ou para ajudar a defesa ou para se proteger já que o senhor tem esse acordo apenas se quer que é a verdade, certo? Com certeza O senhor trabalhava na OTC em engenharia, Sr. Valmir? Trabalhava desde 95 aí eu saí um pouco tempo em 95 retornei em 96 e estava na OTC até o final de fevereiro Nesse período entre mais ou menos 2009 a 2014 qual que era a sua posição na empresa? Era diretor financeiro O senhor era subordinado a quem? A Ricardo Pessoa A OTC ela trabalhava com Caixa 2 com valores não contabilizados da Sr. Valmir? Trabalhava O senhor que cuidava dessas operações? Eu que cuidava dessas operações O senhor chegou a conhecer na sua atividade um indivíduo chamado Rodrigo Tacla Duran? Eu fui apresentado ao Rodrigo num evento social mas nunca tive um contato físico assim com ele para tratativas de contrato Quem apresentou o senhor no encontro social? Quem me apresentou ao Rodrigo foi o Ivan Carratu que era um consultor financeiro nosso que já trabalhava há muito tempo com a empresa em trabalhos lícitos de mercado de debêntures emissões de debêntures e tal O senhor não não teve então tratativas de negócio com o senhor Rodrigo Tacla Duran? Diretamente com o Rodrigo não eu pedi um apoio ao Ivan para me ajudar porque a gente tinha necessidade de produção de caixa 2 aí o Ivan não fazia esse tipo de operação e ele me indicou o Rodrigo inicialmente através da Econocel depois a gente fez alguma coisa com a TWC e finalmente com o ataque Duran Mas como é que foram feitos esses contratos essas tratativas o senhor tratou sempre com quem daí? Eu falei com o Ivan da necessidade que eu tinha de gerar caixa 2 e aí ele me indicou o o Rodrigo aí eu falei veja quanto é que ele como é a forma dele fazer quanto é que ele cobra de de taxa e aí o Ivan conversou com ele e me trouxe o retorno que era em torno de 20 25% não me lembro aqui exatamente nesse momento mas aí eu falei tudo bem vamos fazer vamos preparar o contrato e começar a operar com a Econocel depois TWC e finalmente com a o escritório de advocacia dele Mas é fazer um minotável contrato discutir os clausos fazer isso com quem? Não eu defendi o escopo ele me mandava o o o o Ivan pegava com com o o o Rodrigo mandava o o contrato social da empresa pra eu ver o que é que se adaptava pra gente fazer o escopo de serviço aí eu defendi o escopo um valor aproximado do 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 serviço quanto é que eu tava precisando na realidade a conta era inversa né eu via quanto é que eu tava precisando de fazer o contrato aí ele passava o o o contrato formalizava no contrato o Rodrigo mandava através do Ivan o o esse contrato aí o a gente assinava e mensalmente ele ia mandando as notas a gente pagava e algo em torno de 48 horas mais ou menos o dinheiro o o o o o o o receso e entregava onde? lá no escrestado do TC entregava em espécie? Em espécie e quem que era esse portador? Aí que tá eu é era um algum portador dele não tinha nome que entrava pela garagem aí a gente já fazia isso exatamente pra não não ter identificação E eram volumes significativos cada entrega? Variava muito, 200 mil, 300 mil, não eram valores assim muito, quer dizer, 200 mil é muito dinheiro, mas... Conta aqui na denúncia a informação que o TC e a Econocel teriam celebrado contratos da ordem de mais ou menos 5 milhões de reais entre 2009 a 2010. Mas são esses contratos? Do Econocel são esses contratos. Conta lá também os contratos da UTC com a TWC participações de cerca de 31 milhões entre 2011 a 2013. Da UTC foi, deu 30 mil, não lembro aqui agora exatamente, mas foi nessa faixa de valor aí que a UTC fez. E depois Tacla Duran, Sociedade de Advogados, de cerca de 18 milhões em 2012 a 2015. Exato. Todas as empresas Econocel, TWC e Tacla Duran, advogados, era do senhor Rodrigo Tacla Duran? Pelo que eu saiba sim, eram todos que ele representava. Algum desses contratos teve objeto de ser verdadeiro, prestação de serviço? A Tacla Duran teve uma parcela que foi serviço efetivamente prestado, porque nós estávamos emitindo uns debêntures e a gente precisava fazer uma varredura dos processos judiciais que a UTC estava em algum polo. Porque isso para precaver de alguma exigência dos bancos, porque você tem que entregar um monte de certidão. E aí a gente sabia que o Rodrigo tinha esse escritório, aí aproveitou da necessidade de fazer esse levantamento. E fez, se o valor era R$ 5,00, era R$ 500,00, vamos fazer o contrato de R$ 5,00, alguma coisa assim. E o senhor, nessa ocasião desse serviço, o senhor chegou a tratar com ele? Diretamente com o Rodrigo, não. Com pessoas do escritório dele? Foi com o Ivan, que o Ivan estava nos ajudando em missão de debêntures. Aí ele orientou para a gente fazer esse levantamento das ações judiciais que nós tínhamos. E aí ele já sabia que o Rodrigo tinha o escritório de advocacia e eu falei, vou fazer com o próprio Rodrigo. Aí eu falei, então já que vou fazer com o Rodrigo, eu sei que ele tem essa facilidade de obter recurso em espécie. Vamos fazer um upgrade no contrato. Esse dinheiro que era recebido em espécie, o que era feito com isso? Esse dinheiro, o destino final dele era, eu entregava para o Alberto Yussef, que é quem fazia, geria, guardava fisicamente o recurso. E ele entregava onde tinha demanda. E aí saia o Ricardo que passava para mim, me precisava de 100 mil no Rio, ou em São Paulo, ou em algum lugar. E aí a gente fazia esse, o Alberto fazia essa distribuição. Esse dinheiro foi utilizado também para o pagamento de agente público, executivo da Petrobras? Provavelmente. Quando houve esses contratos, o senhor diz aí fraudulentos, houve algum questionamento, alguma recusa em celebrar esses contratos e prestar esses serviços de entrega de dinheiro em espécie? Recusa por quem? Da parte do escritório lá do Tacuadurã? Não, de jeito nenhum. E só um detalhe, doutor, a TWC e a Econocel não tinha serviço algum. Foi 100% para a geração de caixa 2. O senhor já esteve aqui depondo em outros processos, certa fecha o senhor mencionou, se o senhor me corrigir se estiver errado, que o senhor utilizou, a UTC utilizou também outras pessoas para providenciar esse dinheiro em espécie. Quem, outras pessoas, por exemplo? O Adia Sade, o escritor lá de Roberto Trombeta. Certo. E por que não persistiu utilizando esses escritórios? Por que utilizar os serviços de um outro escritório? Excelência, o volume era muito alto para se concentrar em dois operadores. A gente tentava fazer uma diluição até para diminuir o risco e ficar, teoricamente, mais fácil de justificar determinados valores para a Receita Federal e para outros questionamentos. Então a gente procurava sempre fazer uma diluição que nem sempre era possível. Então foi esse o motivo? Exato. O senhor seguia a ordem do senhor Ricardo Pessoa? Sim. A demanda vinha sempre através dele. Essas pessoas, o senhor mencionou, o Trombeta, o Assad, o próprio Tacla Duron, que eram pessoas, vamos dizer assim, conhecidas no mercado por fazer esse tipo de atividade? O Assad, sim. O Roberto Trombeta, ele tem o escritório de advogacia, ele trabalhou em empresa de auditoria, ele tem, tinha atividades lícitas, mas, por algumas circunstâncias, a gente começou a trabalhar com ele. Mas o Adi era, apesar de que o Adi também teve serviço lícito na questão do destocar. E esse Tacla Duron, ele tinha, era conhecido no mercado por fazer isso? A Tacla Duron não, mas o Rodrigo sim, porque o Rodrigo tinha a EconoCell e a TWC, que como foi 100% do contrato, 100% do que pagamos, tirando a carga, a taxa dele, 100% era devolvida. Tá, mas a indagação que eu fiz, o senhor, ele era conhecido no mercado, vamos colocar assim? Ah, eu não, eu não, eu não, eu sabia, não do mercado, ninguém nunca falou comigo que ele fazia operação com XYZ. Quem ele falou foi o Ivan Sá. Que ele poderia fazer esse tipo de operação pra gente, mas não sabia que ele tinha esse tipo de negócio. E não é arriscado fazer essas operações, não ter o dinheiro de volta? Como o senhor teve confiança em fazer isso? A gente começou com um valor pequeno e nunca teve falha. A gente pagava 48 horas depois, mais ou menos, chegava o portador dele lá com o recurso. Então, nunca deixou muito dinheiro na mão dele. Eram valores que a gente pagava hoje e depois de amanhã o dinheiro retornava. Diferente de Alberto Youssef, que todo esse dinheiro eu deixava na mão dele e ia acumulando. Nem sempre eu tinha a... Utilizava o recurso todo que entregava pra ele, ficava um saldo lá. Mas, no caso desses operadores, esse dinheiro retornava 48, 72 horas na mão. E por que não usar os próprios operadores pra fazer as entregas em espécie de interesse da UTC? O Ricardo sempre preservou o seguinte. Quem gera o recurso, certo? Não guarda e não distribui. Então, pra não ter uma segregação de função assim, pra correr muito risco. Então, a gente fazia a geração com algumas empresas e guardava com o Alberto que fazia as entregas pra gente. O senhor tinha conhecimento, consta aqui nos autos que o Debrecht também teria utilizado o serviço do Surtáculo Durão. O senhor tinha conhecimento disso, né? Não, eu soube agora, depois da ação contra o Debrecht. O senhor chegou a UTC, o senhor chegaram a fazer alguma operação internacional com o senhor Tacodurã ou com empresas dele? Eu não me recordo, eu creio que não. Eu, se teve, teve muito pequeno pra, em alguma conta de Alberto, não me recordo daqui agora. Certo, por exemplo, são essas questões, juiz, ou passo ao Ministério Público? Obrigado, excelência. São poucas questões, só a título de complementar. Sr. Valmir, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor disse que repassava os valores pras empresas do Sr. Rodrigo Tacodurã e recebia o dinheiro de volta em 48, 72 horas. Exato. O senhor mencionou também que era um portador que entregava na UTC. Quem que recebia na UTC esses valores? Normalmente quem recebia era eu mesmo, certo? Mas, quando eu, muitas, algumas vezes, nós pagávamos, assim, na segunda-feira pra ele. E eu tinha alguma viagem, ia pro Rio de Janeiro, pro Salvador, alguma viagem de trabalho. E eu deixava alguém avisado lá na empresa que ia chegar um portador pra entregar um material pra mim. Certo. E aí, então, era o senhor que recebia e também fazia o controle do recebimento desses valores que voltavam? Aí fazia o controle. Eu já sabia, mais ou menos. Olha, se eu paguei 200, vai voltar 150. Certo. Então, daqui a dois dias, três dias, vai chegar 150. E eu já tinha isso, não ficava nem anotado. Certo. O senhor mencionou também que eram feitos contratos e que o senhor procurou saber quais eram os objetos sociais das empresas, da TWC, da Econocel, pra encaixar com o contrato a ser assinado. Esses contratos, então, que foram firmados com a Econocel e com a TWC, embora implicitamente tenha ficado claro do que o senhor respondeu, eram contratos que tinham objetos falsos. Falsos. E o senhor é quem assinava esses contratos? Eu que assinava. E ao assinar esse contrato, o senhor recebeu esse contrato já assinado, da parte de o Rodrigo Tacla Duran, ou o senhor alguma vez esteve pessoalmente com ele? Eu estive pessoalmente, se não me engano, uma ou duas vezes com o Rodrigo, mas não foi tratado desse tipo de assunto. Se eu não estou enganado, a gente recebia esse contrato já assinado. Vinha assinado, eu assinava e devolvia uma via, através de um portador dele. O senhor se recorda quais foram essas duas oportunidades em que o senhor esteve com o senhor Rodrigo? Foi algum evento social, não me lembro se foi Stock Car, que está no camarote, foi apresentado a ele, não me lembro aqui exatamente, já faz um certo tempo aí no... Certo. O senhor se recorda de quem foi a ideia de alternar as empresas? TWC, Econocel, Itácula, Duran Sociedade de Advogados? Eu fui até... Uma iniciativa é minha, certo? Porque, como a Econocel é uma empresa de provedores, de provedores da internet. Não tem uma justificativa muito grande de eu pagar 5 milhões de reais para um provedor, já que eu... Uma empresa de engenharia. Como eu ia dizer, é uma forçação de barra. Aí surgiu... Eu perguntei se não tinha outras empresas. Ele dizia, ó, tem uma empresa de... Tem empresa de locação de equipamento. Aí eu falei, então, tem alguma... Alguma relação com a nossa atividade. O senhor perguntou para quem? Eu perguntei para o Ivan. Para o Ivan. Se ele não tinha... Se o Rodrigo não tinha outras empresas. E o senhor Ivan, que retornou para o senhor... Aí o Ivan chegou e falou, ó, ele tem empresa de locação de equipamento. E... Eventualmente ele tem até equipamento, mas... Então vamos fazer com esse tipo de empresa que fica mais... É menos arriscado. Certo. Seria menos arriscado. Certo. E em alguma oportunidade o senhor Rodrigo Tacla Durão procurou o senhor para poder encerrar esse tipo de repasse? Está ótimo, senhor Valmir. Muito obrigado. Estou satisfeito. Excelência. Você é de acusação? Está na resposta? Sem perguntas. Então? A defesa dos demais acusados? Também sem perguntas. O defesa do senhor Valmir tem questões? Eu tinha uma pergunta adicional aqui, senhor Valmir. O senhor Valmir me chegaram a fraudar documentos para comprovar essa prestação de serviço? Se nós fraudamos alguma coisa para dar evidência? Isso, para tentar dar... Não. Não, não sei se entendi. O senhor disse que esses contratos são fraudulentos. É, são fraudulentos. O serviço não foi prestado? O serviço não foi prestado. Chegaram a produzir, vamos dizer, a fazer algum documento para tentar comprovar falsamente que o serviço teria sido prestado? Não, isso aí não foi... Foi emitido do noto fiscal, basicamente. Foi emitido do noto fiscal e a TWC, aí quando você não tem nada, não tem um relatório, não tem nada. Tá bom, é só essa que é a última questão, então pode interromper a gravação.